Ok, como é que está o nível da carrega assim, passando cinta? O cara distribuou lá. Opa! Parece que está chovendo ali no contorno. Parceiro, né? Ah, então está de boa, né? Pode bater em água, né? Ai, tu é doido. Careta, pegazão. Nossa, aí. Celo. Troca de maio. E o bagulho é pintado mesmo, não tem adesivo. Ou é adesivo? Não é pintado. Mas é top. Cheiro louco. Como é que está o nível do Rodrigo assim, ó? Durinho? Nuguidão? Como é que está o nível assim, durinho? Nuguidão? É, os guris, né, pai? Aí, ó. Meninos dos três. Ui, beleza, velho. Patrocínio. Tocando o óleo da mula. É os guris da elite, né, pai? Tá elite. Como é que está calor? Meu Deus. Vou lá ter a vontade de passar minha cinta lá. Pra que tomar banho? Pra que tomar banho? Antes era sábado, hoje não é? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A hora tá ali, tu é doido Estamos aqui, cada um força e deus por todos O Caio foi pra frente, pra apagar a pedagem Aí, a ovelhinha tá pra trás A ovelhinha, a tigela, a tigela tá pra trás também E você, se separamos tudo Se reunimos tudo na alpina e agora se separamos tudo e já de novo Ovelhinha Começou a garoar, meu deus Ô, mas ovelhão Ô, o caminhão não vai, não vai, não vai, não vai Também, também vai de vinte Vinte e cinco mil quilos, ovelhão Ô, mas é feito O carro não consegue subir porque o caminhão não sobe E daí não dá pra descer porque Ele não tem freio aí Vai, ó E a parte tá o Descinamento Então, cruz É óbvio por mim, né, pai E aí É aquele que me desenfrodada Fala de boinha, descendo a Serra do Azeite, nozinho da bela, delicioso. Fala de boinha, descendo a Serra do Azeite. 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 Fala de boinha. Fala de boinha, descendo a Serra do Azeite.